O uso de cartão de crédito pode ser uma comodidade, mas especialistas alertam que esse hábito também representa um risco, principalmente porque os usuários não tem conhecimento bastante sobre o assunto. 10 ou 14 vezes pode ser parcelinha ou prestações a perder de vista. Em quase todas as liquidações disponíveis no comércio, o cartão é a opção de pagamento. A facilidade que as lojas oferecem é um convite às compras. Cartão de crédito tem? Tem. E utiliza muito ou pouco? Muito. 8 vezes sem juros. Tá bom. Dá pra pagar, tá bom. E quem não abre mão desse conforto tem controle dos gastos? Juro do cartão, por exemplo, sabe quanto é? Nem imagino. Um estudo do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, realizado em todas as capitais do país, revelou que quase 60% dos usuários de cartão de crédito não controlam de maneira adequada os gastos. A mesma porcentagem desconhece juros cobrados. Uma falha que não é só dos usuários. Falta a conscientização das instituições financeiras e lembrarmos de que o uso desse valor disponível vai sair muito caro para o seu bolso. Seguir passando o cartão sem planejar pode ser um grande risco. Se ele adquire um bem utilizando o cartão de crédito, mesmo parcelado em até 10 vezes, ele tem que entender que essa parcela compromete o orçamento do mês seguinte. Se organizar financeiramente significa reservar uma grande parcela do salário para as despesas fixas, como casa, carro, água, energia, alimentação. Em segundo plano, entram os gastos variáveis, como os passeios, por exemplo. Estes devem ser bem controlados. Bom, e onde fica o cartão nessa história? Na verdade, não fica. O cartão deve ser utilizado só em caso de emergência. Só tem dinheiro comum, tem um compra.